Belezinha! Vocês estão nas Cidades de Gelo? Hã? Porque eu não sei se o Jack vai querer fazer menos. Na Cidade barra Porto de Gelo. Mas pera, Cidade de Gelo não é... É um barco! Não, tem ali o set. É o Porto barra Cidade. O ginásio é no barco. O ginásio é no barco. Ah, e tudo que a gente precisa fazer é no ginásio? Não! Ô, porra! Chotomate! Você fez uma coisa de beleza na set. E o F quer achar a Tiazinha de Gelo, que é no set. É! Tô bora! Caralho! Tô bora! Tá com o mato! Aproveita e eu vou atrás do Gleison especial. Ah não, os dois querem! Ou isso que é! Ele pensava que ia ter que lidar com a sua cunda. Se fodeu. Diz que dá pra fazer cartas legais. Fazer só carta merda então, que se foda. Não, não, não. Calma. Desde quando a gente tá ouvindo... Desde quando você ouve o... F, Fico. Na verdade nesse RPG até que bastante. Pior que ele tá certo, ele me ouve bastante. Ele tem um ponto! Ele tem um ponto! Refutado! Nunca pensei que eu ficaria decepcionado com o Sika por me ouvir. Os 10 maiores plot twists de anime. O que eu falei agora? Um plot twist em que ninguém chega chegando. Eu vou poder xingar o Sika se ele tá fazendo tudo que eu ouço. Pera, não. Você pede! Tudo que você ouve... Realmente, você não pode xingar o Sika pra fazer tudo que você ouve. É, escutando muita coisa. Tem umas ideias. Beleza! Vocês querem Frozzles? Né? Vocês querem a porra da Frozzles? Não querem o Sika também? Tudo bem. Pera aí. E o Glaceon? Frozzles e Glaceon. E o técnico? Pera aí, deixa eu arrumar que ia parar. Nossa, ele vai fazer um evento. Vai vir 20 mil bichos atrás da gente. Desgraçadinho. Tá tudo certo! Nada que o Giganto Amércio do tipo Fogo não resolva. Cadê a porra do novo Glaceon? Cadê a porra do novo Glaceon? Nada do que um Chandelure pra dar burn em todo mundo. Não resolva. Mas você sabe que o novo Glaceon, ele dá... Ele congela todo mundo, né? É meio que vai ser uma troca-troca de queimar e congelar. Não, mas sabe que a questão é... Que se a gente ficar congelado... A gente só precisa tancar... E a gente tacar fogo no Sika. A gente só precisa tancar o Sika e até o Glaceon morrer. Queimado. Caralho que... Na verdade, eu acho. Qual é o que vocês vão usar pro combate mesmo? Só por curiosidade. Não precisa voltar agora. Imagina. Eu vou usar o Victini. Não porque a gente vai se foder porque vai vir um evento especial em cima da gente. Nossa, como é isso? Victini? Não por causa disso, mas... Por favor? O motivo, oi? Apesar? Acho que eu vou... Acho que eu vou com o Victini. Só pra usar ele, né? Eu acho. Eu te mandei a casa do Team e eu andei, né? Você mandou. Com o Rotom, pra estar preparado pra qualquer coisa. A norra, ele foi inteligente. Oh yeah, um de nós tem que ser. Counter de tudo. Tudo de viver. Na verdade, aqui seria melhor ter que ir com o Egg Slash, já que você tá indo com o Victini. Já que a fraqueza dos bichos de... Os bichos de gelo são só 3. E eu pesquisei isso pra poder fazer a batalha contra o líder de ginásio. Nice. Meu Deus, o garoto veio preparado pro... É... É... Você vai com o que? Rotom? Claro. Eu vou com o Rotom. Mesmo assim. Porra, esqueci montando aqui, tá na outra. Ele dando todos os... Ele dando todos os motivos pra ir com o Chip. Ele... Não, caguei. Caguei pros meus motivos, é isso. É porque, assim... Metade dos Chipongelos tem fraqueza contra fogo. 40% deles tem fraqueza contra metal. E 10% tem fraqueza contra lutador. Enquanto isso, eu com o Victini ao fundo. Cês tão caminhando... E dois Frostons e dois Glaceons começam o combate. Caralho! O Glaceon tem a existência fantasma, que porra é essa, véi? . Sempre. Sempre. Sempre assim, véi? É porque... É o Glaceon update, né? O Glaceon normal. Uhum. . . . . . . . . . ler uma coisa aqui... Ah, dá um. . Teey. . . . . Eu errei essa resistência e fraqueza do Gleison, um fudido. O que? Nada. Tá toda zoada essa resistência e fraqueza do Gleison. Pois é, ele é resistente a fantasma. Deve ter sido do Pokémon anterior a ele. O que eu deixei zoado. Ok, vamos lá, Rotonzinho, o que faz? Quem é o Takus? Ok, é Victine quem ataca, porque o Jack morreu. Tá, eu vou usar Combustão V. Comprinha? No Gleison 1. Oh não, no Gleison 1 não. Espera que eu tô com o tradução, ou espirrar, ou não sei. E agora um D4, porque tem resistência todo mundo em chama. Caralho. Quanto é de dano seu? Não vejo. 90. Caralho, eu consegui fazer na cabeça a conta. Você tem que tacar 4 D4, é um D4 pra cada um. Pois é, não é triste. Mais triste, porém, você tem chances de acertar. Tipo assim, olha, ele fracassou primeiro. Mas ele tem chance de conseguir os outros 3, tá ligado? Tem um lado bom. Vai, aí! Eu mandei o comando! Meu chat só morreu! Foi. Tá, então o Frostless 2 tá congelado. Tá, Burned. Por que é o Frostless 2 que eu tava virando no Gleison? Tem um Hyper Volt. Pô, não. 90 está paralisado. Tá, calma aí. Quantidade de dano dá 90. 90. E tem um quarto de change a todos os inimigos em campo paralisados. Ah, não, vocês tão com o time de fazer limpeza? Não! Controle e desorna. Oh, yeah! Tá, peraí. Opa, errei, tacar errado. Não, deu, deu, deu certo, na final das contas. Tá, então o Victino tá congelado. Clap, clap. Clap, clap. Ah, tá. A Frostless vai usar Hyper Frost. Que tem 50% de chance de congelar. Ah, que tá paralisada. Pera, até paralisada tem que tentar sair. Paralisada saiu. Ok, ok. Ela agora vai atacar. 50% de chance de congelar. É, foda-se. Eu vou congelar o Rotor. Congelei o Rotor. Os dois são congelados. Agora, a segunda Frost vai atacar de novo. E você se mantém mais congelado ainda. Só que não faz diferença. Então, 160 de dano no Rotor. E os dois Glacens vão atacar o Victini. O Victini cai. Ai, que ator, o mundo cai. Caralho. Eles são mais uma peste que a gente pensava. Tá tudo certo, Gerard, gente. Porra, Gerard. O cara tá vindo com um Steam meio estranho, velho. Vai, Egg Slash. Cadê Gerard? Gerard é fofa, velho. Egg Slash, é do you. Agora com dois de aço. Você tá no Egg Slash no modo Steel? Vai. Eu tô Egg Slash em modo normal. Qual é o normal da carta? Não lembro. Se é o Steel ou se é o Ghost. É o Ghost. Obrigado. É o Ghost, porque é o Ghost que tem o negócio pra mudar pra forma Shield. O Shield não pode voltar da forma Shield. Sim, você vai sofrer eternamente sendo um escudo. Cadê a porra do Fantasminha? Cadê o Fantasminha? Agora eu posso usar... Tá, qual das Fraudas... Tem uma Fraudas... Tem uma Fraudas... Full Life, não tem? Tem. A Fraudas... Não, Full Life não é que ela tá Burn. Enfim. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu vou usar a Parish Dream nela. 70 de dano e taca o D4. Podia ter atacado outra pessoa, porque o seu tem efeito negativo. Taca o D4, a Intian. E não é um D4. Na verdade, se tiver dois no D4, também pega. Porque a chance... Ah, é verdade. Ele tem o dobro de chance. Então, é 50%. Então... É, considera. Porque foi o... Não tá confuso, só que ela vai ser derrubada. Foi isso pra baixo. Exato, exato. Acabei de anotar com o Fuse. Só que ela vai cair. Não caiu ainda não. Ela tá confusa, só que... Como não? Vai. Ué, ela tá com 110 de vida? Ela vai cair só no fim do turno. Ela vai cair só no fim do turno. Não, ela tá com 110, ela perdeu 70. Ah, não. Ela tá com 12. Ela tem fraqueza. Caralho, drogas. É, vai, Jack. Agora eu vou. Eu vou e mata a outra. O Yerko com o meu Egg Slash. Treino de limpo. Vai, Frozless. Congelem a porra do Egg Slash, esse merda. Mentira, cada uma... Não, vai cada uma... Tá, as duas foram do mesmo e nem uma das o congelaram. Mais 160 de dano. E 120 de dano no seu Jirashi. Que, pera aí... Exatamente a vida do Egg Slash. Mas só que ele cura a partir do treino de branco ou não. Não. Você não tava... Você tava full life. Espera. Na teoria. Você não tomou o dano. É onde é que ele... Ah, é verdade. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu tacar o D2. Não, e o pior é de dano. Tá, não, não. Então foi só 80 de dano. O que é? Ô, posso falar uma coisa? Oi. Eu abaixo de ativar qualquer efeito. Dessa carta? Dessa carta? Sim, da porra do Jirashi. Mas é só... É escrito como... É efeito. Nunca disse que não favorecia o time inimigo. Juntos. Pois é. Aí, tipo a frosa. 100% de chance e congelar. Claro, claro. Obviamente, obviamente. Sim, sim. Compreendo, compreendo. Tá. Agora... Calma aí, calma, caralho. Tá de meme? Que alma. Um pouco. Tá, o Jirashi foi congelado por causa da habilidade do Glaceon. E Double Ice Wind na... No Jirashi. 120 de dano. Agora é a Bunter Free. Oh no. Oh no. Agora vai. Bem poderosíssimo. Deixa eu pegar a Bunter Free. Gelicente. Caralho, a Bunter Free não tem nenhum golpe do tipo inseto. Primeira vez que ele entra em campo, caralho. É, velho. Foda. Só de meme você botou também. Que se foda. Cadê a Bunter Free? Bunter Free tem um total de... Bunter Free tem um total de zero golpes do tipo inseto. Cadê a porra da Bunter Free? Rápido, muda pro seu Verli. Não, você botou Bunter Free. Que se foda. Ok, Bunter Free será então. Zero golpes do tipo inseto. Bunter Free, qual é o seu problema? Você não teve de ali sem... Ué, tem como fazer um pokémon tipo água no pokémon normal sem nenhum movimento tipo água. E aí? Cadê seu Deus agora, hein? Hein? Ué. Você nunca fez um Gairadus sem nenhum movimento de água, não? Não. Que? Como assim? É um clássico. Porque as vezes que eu usava o Gairadus, as vezes que eu usava Gairadus, era ele que tinha o surf no meu time. Cadê a porra do bichinho? O bichinho gordo? Cadê o bichinho gordo? O Gaelicente. O Gaelicente. O Gaelicente. Achei o Gaelicente. É muito tarde pra gente botar... Uma carta de habilidade? Na verdade é. Aqui é o seguinte, a Frozen impediu de ativar qualquer carta de habilidade. Verdade. Você não poderia usar até a lança de campo. A Frozen... A Frozen tá no chão. Não tá em campo. Tá desmaiado, inconsciente, com depressão. Vai, Gaelicente. Vai, Gaelicente. Vou colocar aí porque eu volo pra poder animar elas. Vai, Gaelicente. 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 Snap spray. 40 de dano. O meu bicho tem 40 de vida. Droga. Oi, é. Rapidão, porque eu tenho cheio de deixar ele envenenado. Mas ele tá morto. O importante é matar. Mas ele tá morto. Ah, é verdade. Deixa eu anotar. Conserto, Gaelicente. Tá na pilha das cartas. Porque ela tá com 40 de dano num golpe que... Que gosta de 5 de mana. É. Isso aí, é meio triste, realmente. Por isso que eu falei, tem que consertar. Por que será, hein? Hum, quer que deixe assim? Eu deixo. Não, tá bom, tá bom. Vamos consertar. Gaelicente. Escrevi tudo errado, velho. Na verdade, quanto mais cedo você consertasse, melhor seria pra mim. Mas, enfim. Ah, que pena, né, velho. Eu vou botar 90 de dano depois. Como é que você vai trabalhar aqui e agora? Tipo, boom. Beleza, vamos parar o RPG agora, porque a hora de trabalhar, então, em cartas de Pokémon. Não, não. Não, não. O trabalho enquanto tá rolando no RPG. Porra, quem deram que vocês fosse capaz de fazer isso? É... Eu vou usar o Irwind no Glaceon, que ainda tá em pé, possivelmente pulado, porque ninguém tocou nele. Ele tá com 70 de vida. Glaceon, uns ataques. Peraí. 4, D, 4. Nossa, eu tirei 4, 4. Ah, perfeição do fracasso. Ah, foda. Eu só matasse a Butterfree, não gostei dela, não. 120 de dano a essa Butterfree. Butterfree vai embora. Um Glaceon vai embora. Fica só um Glaceon em canto. Um Gaelicente contra quem que você bota? Aí. Ah, mano. Você sabe o que? Quer saber? Carguei. Cheio velho. Demorou, demorou, mas tá aqui. Caralho, que injusto com o bichinho. O único bicho de competição do AIM. O único quando eu uso o meu único Pokémon de do AIM. Eu podia ser cuzão e ter usado um Gimaki. Aí eu usava também só de meio. Mentira, ninguém tinha Gimaki. Não. Só de meio. Do nada, os Glaceon começam a crescer. Ok, vocês dois me dão na cabeça, eu dou na cabeça do Silvallis, só porque sim, a gente e o Glaceon morre. Vai, me skip na batalha. Me skip na batalha e na Pokéball também, porque eu já tô diminuindo o 10 aqui. Eu adoro o poder de 1 e 10. Eu também. Eu gosto desse poder. Agora a gente... Ainda bem que ele me iria assistir a vez da temporada. Que? Agora eu vou lá rapidinho curar todo mundo no centro Pokémon mais próximo. Ok, você sai da floresta e entra na cidade e cura esses pokémon. Eu volto pra floresta. Oh não, mais exploração. Vamos voltar pra floresta. Sei lá, o F nunca falou que ele ia vir junto, então acho que ele tava na floresta parado. Eu falei que ia pro centro Pokémon. É, tudo certo. Tô cancelando a parte de botar pra floresta. Não, agora a gente volta pra floresta. Juntos. Tá bom. A gente volta pra floresta. Aí você põe, vocês saem da floresta. Juntos. Uma vez na floresta a gente resolve ir embora. A gente chega na floresta assim, olha e fala. É isso. Onde eu falhei na minha vida? Onde eu falhei? Vocês vão atrás do barco? Provavelmente. Verdade. A gente vai entrar no barco? Então o barco não tá parado lá não, sua vida. Vocês têm que voar. A gente pode afundar o barco. Olha, a gente pode comprar ingresso e teleportar pra dentro? Pode. A gente pode só teleportar pra dentro. Como assim comprar ingresso? Desde quando a gente compra o ingresso, a gente só teleporta. É assim que você me diretira. Quer dizer, foi há três dias atrás que a gente comprou o nosso ingresso, né? A gente já fez tanta coisa. É porque vocês vão no modo speedrun. Faz o quê? Uma semana? Então, na verdade, a gente ainda tá válido o nosso ingresso, eu acho. Na verdade, o ingresso é válido até vocês saírem do navio. Tipo assim, sair pra fazer suas coisas. Olha, na teoria... Você poderia passar um mês no barco lá, girando. Em volta daí. Na teoria, ninguém nunca descobriu que a gente saiu. Na teoria, sim, né, caralho? Mas na prática, alguém descobriu que a gente saiu do... Claro que sim, porra, vocês saíram voando num dragão gigante. É verdade. Oh, fuck, é verdade. A gente não usou a giratina pra ir embora. Vocês usaram o... O Slifer. Fuck. Por quê? A gente devia ter usado a giratina. Foi um meme completo, mas... Exato. A gente devia ter usado a giratina. A gente ia poder voltar, se o contrário tivesse acontecido. Vocês são ricos. Toma um cu de vocês, que vocês estão reclamando de dinheiro. Quanto é? Quanto é a ingressa? Não é reclamar de dinheiro, é reclamar de... 50 moedinhas. Sabe como funciona isso? Eu pago 40. 50 moedinhas. Eu pago as 50 moedinhas. Se tá o 45. 50 moedinhas. 50 moedinhas. Ah, o crime... Eu pego o crime alcoólico. Rápido, lá. 100 moedinhas pra você. É, dá tudo certo. Assim é melhor. Paga mais caro isso, né? Rápido de luxo. Exatamente. Faz sentido, faz sentido. Tem que snowball aqui, não ser rico. Ok, vocês dão barra, tp, zoom. E vocês estão no barco. A gente faz igual só no jogo, tá ligado? A gente levanta a pokebola, aparece como se fosse um pássaro do céu pegando a gente, e a gente aparece no barco. É assim. Entendi. Exatamente. É um pássaro todo preto. Porque ninguém sabe que pokémon é aquele. Não importa o pokémon, é um pássaro preto. Exato. É o único pássaro real que existe no pokémon. O pássaro preto. O pulo do fly, o lendário. Tá, vocês estão no barco. Yay. As pessoas tipo, caralho, o que tá acontecendo? You're back. Eu imagino vocês com óculos escuros passando o portal, assim, falando isso. Ah, barco doce barco. Barco. Bom, tá na hora da batalha, né? O quê? Se tem algum assunto que eu não sei ainda. Que assunto eu teria num barco? Não sei. Eu não tenho nem assuntos fora do barco. Eu não tenho assuntos em nenhum lugar direito. O assunto, eu tiro o assunto do cu. Eu falo, é isso. Agora é meu assunto. Eu só... Eu falo, é meu agora. Quer saber o que eu vou enfrentar a gente de nave? Tô entediado. Não, faz isso comigo. Numa quarta-feira... Aí, numa terça-feira, eu levanto e falo, vou enfrentar a gente de nave. Ah, é do nada do aí, fala que vai fazer tudo de nada agora. Foda-se. Exatamente. Eu vou entrar na liga da competição de beleza, então. Ah, vai tomando conta. A gente vai enrolar ainda mais. Não, quanto mais vocês falam, mais tarde vai ser a terceira temporada. Ou não, a terceira temporada. Onde, teoricamente, todos os problemas seriam resolvidos. Não, não. Algumas vantagens seriam desfeitas. Tipo, a Quick Boy e a Repeat. Não, talvez eu só nerf um pouco a Quick. Na verdade, acho que ele tinha falado que ele ia retirar ela, né? Putz. Não sei, eu tô vendo um gif de cobra com bracinho. Quando vocês estão pensando aí, eu tô aqui de memes. Ó, aqui é a cobra com bracinho. Olha, eu voto pra... Eu voto pra vocês só nerfarem ela um pouco, tipo, 5%. Eu voto? Porque vocês vão descobrir só na temporada passada, mas pra isso vocês têm que terminar essa temporada, né, rapaziada? Cobra de bracinhos. Bora, vai, F. Vai surragem. Eu vou... Eu vou desafiar a gente pra uma batalha de ginásio. Onde você vai achar ela? Você sabe onde ela tá? Você tá no barco. Eu só tenho medo de fazer isso. Eu vou perguntar onde é o ginásio pra alguém. Não, eu tive uma ideia mais fácil de como descobrir onde ela está. Eu tenho medo. Não, relaxa. Nada perigoso. E ou mortal. A Giraxi é o Pokémon dos desejos. Eu desejo ela do meu lado. A Giraxi tá dormindo. Que é que a Giraxi só tem um desejo a cada 10 mil anos, Abrono. Nossa, ele é desprezado o desejo. De um jeito tão largo. Não, eu não... Não, ela tá dormindo. Ela está... A Giraxi tá dormindo. Ou seja, o desejo não é realizado até ela. Vamos deixar ela dormindo. Felebi! O Felebi, ele aparece, ele dá um salgo. Esse cabão nozinho. Carmo, o desejo foi realizado ou não? Não, ele só deu um salgo. Opa! Eu só meto no tempo. Eu não vou... Eu não atraio as pessoas, caralho. Não, relaxa. Se ela precisava me dar sua ajuda para procurar ela. O motivo? Muita preguiça de andar. Você basicamente vai pulando de tempo em tempo. Então, tipo, você pode... Você objetivamente pode perder 0 segundos da sua vida. Fazendo isso. Não, eles vieram 0 segundos da sua vida. O Celebi, ele fica pensando assim. Ele olha para vocês e olha para a multidão que tem em volta. Que vocês poderiam muito bem perguntar. Ele tá mais ou menos assim, ó. E aí ele olha para o Jack, que literalmente está indo a caminho de perguntar. Desistindo do Ayn. O Celebi tá assim, ó. Encarando o Ayn. Eu literalmente falei que eu ia perguntar para alguém onde era o Dean. Tá, vamos lá. Jack, você senta uma pessoa... Era o caminho mais fora do comum. E você pergunta, né? Com licença, onde é que seria o ginásio? Ah, você tem que falar com a capitã. É a Alice. Ela atende as batalhas quando ela para em alguma cidade. E onde é que ela tá no momento, você sabe? Na cabine do capitão. Ele manda um pistolinha com a mão, assim. Aquela, você sabe para onde é. Você sabe onde é isso. Ele aponta para as plaquinhas, assim. Ou para o mapa que tinha ali do lado. No mapa do navio. Ai, eu lembro que tinha um mapa do navio no telefone. Ai, eu tô literalmente. Acabei de brotar aqui. Eu nem vi o mapa. Obrigado. De nada. O cara vai para a piscina se divertir. Depois disso. Agora que a gente volta para o barco, eu me pergunto o que aconteceu com o maluco que era seguidor de alguém que jogava prédios. Jogava prédios? O maluco do belisco azul. Por que jogava prédios? Porque você falou que o... O maluco que era seguidor do maluco do belisco. Você falou o belisco azul. E o belisco azul é um dormitório de Yu-Gi-Oh! GX. Não, sim. Eu até fiz a piada nesse dia da mesma coisa que o maluco arremessa prédios. Pera, mas o belisco não é o belisco azul? É só o belisco. Ah, não. O belisco sei lá o que. É o belisco ou atormentador. O belisco azul é um fucking castelo. É um dormitório. Sem bons argumentos contra mim. Eu fiz essa piada naquele dia. Eu estou repazendo essa piada aqui de novo. Sem bons argumentos contra mim. Existem regras no maluco. Tá bom. Não estão argumentos... Foi um argumento ruim agora. Não, agora tá válido. Tá certo. Prato, isso não foi um bom argumento. Foi literalmente um argumento padrão. Meu pau na sua mão. Caiu no bait. Se fodeu, Cica, agora. Calma aí. Literalmente. Oi? Eu estou indo aí, Cica. Eu já até abri a porta. Pior que meu celular vibrou agora. Fiquei com medo. Foi um good time. Aqui, ó. Achou minha carta armadilha. Você foi bloqueado, Abreu. Não pode fazer ação. Não! Isso. Ainda bem que eu sempre carrego minha carta armadilha comigo. Tá bom focar, né? Tá foda hoje. Quando a gente focou em alguma... Me diz, uma sessão fora a primeira que a gente estava minimamente focado. A passada que estava... E o Jack focado na batalha de nada. Eu tenho a sua volta. Eu tenho a sua volta. Vamos lá. Não, mas estou falando fora de batalhas. Fora de batalha, a gente nunca tem foco. Não, na verdade, até tem, de certo modo. Depende do dia. Depende da quest também. Eu lembro quando a gente estava... Começando a batalha. Começando a batalha, né? Não, você não foi falar com a moça ainda, caralho. Vai falar com a moça, caralho. Eu estou indo... A gente está falando isso, eu ainda. E a voz na nossa cabeça nunca me, entendeu? A gente chegou lá agora. Entendi, eu gosto de chegar. A gente tem um grupo... A gente tem um grupo de WhatsApp que fique com a voz na nossa cabeça. Essa voz é legal. É uma voz compartilhada. É uma voz compartilhada. É uma voz compartilhada. Viu? Se eu estivesse jogando, vocês iam falar sozinhos. É esses momentos que eu tenho que ser um NPC. É porque... É o que acontece quando... Os outros players só abandonam ele. É isso. Vamos lá. É... Você chega na cabina, capitão. Sali na frente da portinha. Bom dia. É aquele que está de noite, imagina. Você fala bom dia para uma porta. Fechada. E a porta não estava aberta? Não. Ok. É, vai que a porta é um Pokémon. Nunca se sabe hoje em dia. Hoje em dia? Tá bom. A porta se revela um Pokémon fantasma. Peraí. Eu quero... Olha, eu quero falar. Eu tenho... De repente, 10 repetitivos voando nada. Eu abro a porta. O que eu vejo. Você vê ela conversando com o pessoal... O pessoal que ajuda a... Ministrar não. É ministrar? Administrar o barco. Caralho. Hoje eu estou foda, velho. Eu espero eles terminarem a conversa para não ser mal educado. Ou eles perceberem e me coírem. Eles perceberam, aí eles olham para você, aí eles voltam a conversar. Estou brincando. Aí eles se param e falam. Ah, oi. O que vocês precisam? Oi de novo, na verdade. Oi, eu queria fazer a batalha de ginásio. Queria saber se funciona. Então, tem que esperar a gente chegar no próximo porto. Aí a gente faz a batalha de ginásio, parceiro. Quantos dias, mais ou menos? Ah, amanhã é de manhã, a gente iria. Ah, então... Boa noite. Boa noite. Fala na hora de dormir. Boa noite. Duas da tarde. Não. É oito e zero de manhã. Agora já é de noite. É isso. Vocês tem o timeskip... Tipo assim... Vocês tem o timeskip de tempo. De espaço. Então, literalmente... Foda. Vocês conseguem dar timeskip. Literalmente. Vamos olhar pro aparelho até ficar de noite. Vai. Celebi! O Celebi, ele deixa vocês no modo lento. Então, vocês ficaram muito tempo olhando pra eles. Obrigado, Celebi. Foi uma experiência única. Em vez de ser, tipo assim, sei lá, umas oito horas até o cara de manhã. Até umas duas, dez horas. A gente levantar um top pra ele. Já ficou de noite. É, assim. É, tipo assim... Pra até ficar de noite, faltava umas duas, três horinhas. Pra vocês, pareceu um dia inteiro. Os caras estaram um dia inteiro olhando pra... Pra parede e subindo o top. Bem devagar. Yeah. Foi uma experiência. O melhor de tudo, o top foi sincronizado. É isso. Eu queria dizer isso. Oh, yeah. Ah, yeah. O que eu tô fazendo na minha vida? Tá bom. Agora a gente... Agora tá na hora de amimi. Ok. Agora a gente vai amimi. Cadê o mimi? É verdade. Mimi. Deixa eu beber um pouco d'água. Tira uma só Nike. Minha famosa garrafa de dois mil... E eu tenho companheiro de sonecas perfeito. A sua mãe. O... Olha, eu ia falar as giras. Verdade. Ela sabe como meter um ronco, velho. Ela vai mandar a soneca. Na manhã seguinte... Aí, você não acorda. Soninho tá muito bom. Você não teria uma vontade de acordar. Zero vontade, irmão. Ah, Jack, você acorda. Jack. Você acorda ou o Portegast tá fazendo um chazinho pra você? Opa, bom dia, Portegast. Ele fala... O Portegast, ele fala qual parte do nome dele? Pra ser justo... Pra ser justo... Pra ser justo... Ele não mostrou ainda. Pra ser bem justo... Ele não apareceu... No anime. Ele não apareceu ainda no anime. Verdade. E no Sword and Shield, ele faz só barulhinhos esquisitos como todo Pokémon. Então vai ser... Tia, tia! Ele fala isso. É isso que eu quero. Tá bom, então. Eu vou, eu pego um chazinho. Você pega um chazinho. Você toma um chazinho. Tá na hora da batalha. Eu saio do meu quarto e vou pra... Vou ver se a gente já tá na mesma hora da batalha. Eu falei merda. Eu parei aqui pra pensar... Eu posso meter o papo com pelo menos... Três dos meus Pokémon... Quatro dos meus Pokémon atuais. A Meloeta, ela é capaz de... É, literalmente, tipo, conversar e ouvir o que eles tão falando. Ah, tá. Entender. Porque a Meloeta pode fazer link psíquico. O Shiny pode fazer link psíquico. A Giraxi... Só que ela passa a minha parte do tempo, por favor. Você ouviu um... E a Meloeta. Um pouco dela psíquicamente, tá ligado? É fome. Um pouco psíquico, ó não. Tá. Você tá caminhando, Jack. Você vê que o navio já parou. Então, provavelmente, é só achar ela que aí sim é hora do duelo. Agora eu vou no mesmo lugar de ontem. Porque eu espero que a Meloeta esteja lá também. Você vai lá. Você bate na porta. Um marinheiro abre a porta. Oi. Capitão tá aqui? Ela tá no estádio de batalha. Fazendo a batalha do pessoal, Jack. Ah, meu. Onde é que é o genado? É, é literalmente no meio do navio. Na sua memória, volta a cena que o navio se abre no meio. Porque ele libera um estádio. Tipo assim, ele meio que se abre no meio. Deixando só uma chapa que é o estádio. E as pessoas ficam... E, caralho. Tá bom, tá bom. O mundo acabou do lado de fora. Eu dormindo com as giraxi. E também o estádio é bem grande pra caber a G-MAX. Porque, né? O navio normalmente não caberia mais G-MAX. Ah, depende da G-MAX. É, eu vou embora. Por exemplo, se o X usar... Se o X usar o G-MAX D1-Mais, eu tenho certeza que o navio não precisa comportar o G-MAX D1-Mais se ele demonstra que cada água. Ok, vamos lá. Será que é a mendinho? Se deu mais, ele é o navio. E você vê que está tendo o duelo de alguém ali antes de você e tem uma filhinha para os duelos. Eu entro para a filhinha. Passa uma hora, assim, e finalmente chega a sua vez. Aí continua dormindo. Caralho, uma hora. Geralmente tem um tempo que dura minhas batalhas. Puta que pariu. Não, não. Tipo assim, é porque, tipo assim, na concepção, aquela nossa uma hora e não foi, tipo, literalmente uma hora do Batalha do Mundo. Foi algo mais rápido. Você já chega assim. Na hora que você chega assim, ela já pega assim também. Estilo Yu-Gi-Oh! Já escolhi as minhas. Eu já puxo as minhas também. Quem que você vai dessa vez? Nada vem ninguém. Pode me acordar. Será? Eu já estou com o meu pronto. Você também está com o seu pronto, já? Já lá, falei que estou. Ok. Eu vou chuto de Machado e Rota. Não, droga, vou te ver. Eu esqueci dele, que ele também é um cara que seus ministros. suíte, roma, alabama, abriu coisa errada. Caralho, Jelicente. Jelicente. Caralho! Por essa você não esperava. Caralho! Não, o Jelicente vai ganhar uma X depois dessa. Se foda. Não, não estou fazendo meme não. Estou falando real. Agora o Jelicente vai ganhar uma X só por causa disso. Por essa você não esperava. Não esperava mesmo. Esperava em qualquer momento o Jelicente. Aí chega sem ele ter habilidade. Unexpected. Cadê? Tá. O Jelicente e o Dragaputa. Grande Dragaputa. Grande Puta Drago. Puta Drago é bom. Beleza. Toma, o Puta Drago me quebrou aqui. Os seus primeiros adversários são... Galaria, Moutra, Moutra, Maticone. Latius, entra em combate. Ok. Deixa eu ver só a habilidade do lado mesmo que eu esqueci. Esse golpe causa dano imediato. Tá, seria dano imediato. Beleza, estou pronto. Pode atacar primeiro aí. O Jelicente tem chance de esquivar todo o golpe, né? Esse que é o rolê dele, né? Ele tem chance de esquivar todo e qualquer golpe. Oh, poderoso. Pode considerar o dano do seu Jelicente já 90. Ok. Isso é bom. Ok. O Jelicente, ele ficou muito animado em competir a batalha e tá se esforçando ao máximo. Qual o seu Jelicente? O azulzinho ou o rosinho? É, eu pego a Pulte V e uso ofensiva, jato. Ou não, ele vai dar o suque. No Latius. No! Tendo ele embora do campo. E dando 90 dano. Calma, é que eu... Pera aí. Eita. Ah, sabia que eu sonhei que o RPG de domingo deu errado? Foi isso que eu sonhei. Obrigado pela atenção. Eu sonhei que eu comecei mestrando na metade da RPG, tá ligado? Tipo assim... Eu mestrei o começo e esse é o começo. Eu comecei na metade. Eu fiquei bugadão. Continua. Ok. Se for o Salat, eu ia fazer uma troca. Então, assim que terminar essa batalha, ele é trocado. Encerrado. Caralho, São Paulo. Tá me ligando. Valeu, São Paulo. Salve, abraço. Forte abraço. De nada. Oi? O que é o Jelicente de São Paulo, caralho? E meu Jelicente fará a seguinte coisa. E ele usará seu Smoary Spray no Articuno Galarian. Acho que não. Ok, Galarian Articuno 90 vezes 2. Pera, eu tenho resistência e fraqueza? Tenho fraqueza. É fraqueza. Belir. Tomei no Kuki? Tomei no Suki. No Suki? Belezinha, belezão. Deu pau na tua mão. E eu vou tentar atacar os... Então, o Lightius vai ser trocado antes ou depois do ataque? Oi? O Lightius vai ser trocado antes ou depois do ataque dele? Depois. O meu amiguinho Articuno vai dar o Freezing Lair. Compreendo, compreendo. No seu Dragapult. Ok. E o meu amiguinho... Ah, pera, deixa eu tacar os dados. Eu tenho que tacar 2d4. Tá, eu te peguei no meu segundo efeito. O meu segundo efeito é... Confusão. No próximo round você tem que sair, tem que estar cedo a confusão. E eu vou dar um... Um Suki, tá ligado? Não, não sei o que eu vou fazendo aqui agora, eu tô pensando. Tá, Lago... Ó, Lago Flight no seu... Gelli Sand. Ok, ok, aham, aham. Taca a sua chance de esquina. Mosca. Yeah. Oh, poderoso. Não, acertou. Tá, fim do round, round extra. Round extra. Eu ativo uma carta de habilidade. Caralho, já ativou, nem sentou em campo, que se foda. Foda-se, pois é. Na verdade você só pode ativar agora quando começar a próxima, né, então. Meio menos isso aí. É o mesmo efeito, mas você põe o som de cabeça abaixo, né. É, eu vou botar a cabeça abaixo. Memes, tipo, de carinha, são memes, uns são divertidos e outros não. Tá bom. Bele, bele, bele. Selecionei meus dois. Tcham, tcham, tcham. Tcham. Dois? Ah, são dois pra entrar em campo agora. Tcham, tcham. Ah, peraí, tem que... Tá, tá acertado, notado. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Tcham, tcham. E eu ativo a carta de habilidade. Tcham, tcham. Eu acho que você não ativou ela mesmo. Tcham, tcham. Eu ativo ela. O Frost tem campo. Tcham, tcham. É verdade. Tcham, tcham. Tcham, tcham. Porém, então ela tá de cabeça pra baixo, então. É, tá lá, setadinha, assim. Ih, não conseguindo virar. Ela cancela a carta de habilidade. Conta itens também. Como a gente tá usando esse tema que conta com o item, conta com alguma carta de habilidade, então sim. Ok. Hum, o que você tava tramando aí na sua mãozinha? Esse Frost terá de morrer. Não, Frost, tcham. Mas eu ativo a minha carta armadilha. Vai, carta armadilha. Ok. Na verdade, eu já sei o que eu vou fazer. Pode atacar primeiro o Sika, na verdade. Oh, não. Pera, mas isso aqui... Ação ou o oponente não pode, ok. Não é double. Não é duas mãos. Ah, tranquilo, por enquanto. Ok, ok, ok. Eu? O Regapult tomou mesmo? Oi? Não. O Regapult tomou quanto? A 90? Ele tomou o golpe do Articuno, foi 90. E ele tá com fiozinho. Confiozinho. Então, eu irei dar uma mamada. Pera lá, não tá 3x5, mano. Tô vendo o que eu faço. Pera aí. Quanto de vida tá o seu Dragapult? 120. Por que 120? Ah, não, tá. Eu confundi 120 com 210, desculpa. Eu estou biruta. GMAX Iceberg no seu Dragapult! Tururu. Tururu. E eu vou dar a Hyper Frost no... No seu... No seu main. No seu Gely Zane. Vê se eu consigo acertar, porque não adianta eu estar caudado de congelar se eu vou ter acertado. É, tem Frost? É. Vê se eu consigo... Vê se você consegue esquivar ou não, por favor. Não. Tá, então eu posso tentar congelar. Congelado. Ok. Taca 2d2 pra ver se você sai dos seus... Dos seus mains, porque os seus dois estão paralisados em trato. Eu vou começar com o Dragapult. Eu só tô triste, porque alguém me deixou... Não deixou fazer meu mini. Tô triste. Ah, mini desativados. Ok, Doris. Dragapult vai morrer. Sem conseguir atacar. Ih, ele sentiu que continuou congelando. Ela tomou 40 de dano. Poderosa. Ok. Round extra. Quem que você bota em campo? Você continuou a mimir. Sim, você tá mimindo muito pesado. Quanto que Jelicente tomou? 40. Porque tomou metade do mundo. Eu não estou dormindo pesado. Eu estou basicamente morto. Amigão. Se é que alguém destruiu a minha felicidade, eu vou destruir a dele mandando a Xlash. Menos mal, menos mal. Menos mal por quê? Porque eu tenho medo de outras. Aí você deixa poderoso, mas tem umas que eu tenho medo. Não, tem que colocar uma carta virada pra baixo. Oh, não. Ele é muito poderoso. Agora ele tem duas. Agora eu tenho duas cartas viradas pra baixo. Ele vai dar double activate quando... Exatamente. Quando puder. Tá. Amigão. Amigão. Eu ativo uma carta de habilidade. É isso aí, né? Caraca, o que você fez? Ah, tá. Você mandou a... Você tem duas cartas de habilidade. Escolhe qual é a 1 e qual é a 2. Na sua mente. 1 é esquerda. 2 é direita. Tá, eu vou na sua direita. Qual que eu destruí? A minha direita é a minha segunda aqui. Que eu aqui já tava em campo. Então... Calma aí. Você destruiu o G-Max Band. Porra. Você tem G-Max em campo. Oh, yeah. Eu ia usar pro Dragapult. Tururu. Pera, o Dragapult tem G-Max. Tem. G-Max. Ah, tá. Verdade, verdade. Ainda bem. Porra, destruiu pra nada. Podia ter deixado. Tá, amigão. Posso atacar primeiro? Você me libera aí, na moral. Amigão. É que tô sendo gentil. Gnomo. É que ele tá matado. Ele tá matado. Ele tá respondendo a isso. Sei lá. Possivelmente. A melhor coisa não. Marcos. Amigão. Eu. Gnômio. Gnômio. Quanto inútil. Quem eu mato primeiro? Eggslash ou já ele sente? Eu vou matar o meu Eggslash. Putz. Agora que eu vi que um meme não pode ser executado. Filho da puta. Não adianta eu ativar a Hale em campo, porque Ghost é imune a Hale no TCG. No. Ghost é imune? No TCG. Por quê? No nosso TCG. Por quê? Porque eu escolhi que sim. Porque o corpo deles é intangível. Isso até que faz sentido. Eu peguei os Fire, porque eles se mantêm aquecidos. Os Gelos, obviamente. Os Ghost, porque eles conseguem se esquivar. E o Aço, porque são resistentes que se foda. Por isso que eu escolhi a... Como... Como pessoas imunes a Hale. Então eu vou matar o Gelicente primeiro. Então o Fantástico também é imune a Tempestade de Areia? Não sei, tem que ver na caixa de Tempestade de Areia. Porque eu acho que a Tempestade de Areia que é imune é só Ground e... E Rock. E Pedrinha. Pedra de Cocaine. Mas... Não faz sentido. Foda-se, o jogo é meio... Refrutado. É tipo... A Ghost é imune a Hale porque o Graniz atravessa. Enquanto isso, a areia atestou no Fantasma. Exato. Mas acho que talvez seja também a... A... O... O Ghost é imune também ao de... Ao de... De Areia, mas não tenho certeza. Mas enfim, é o que faria sentido. Não sei se é o que eu fiz, eu só... Eu tenho que padronizar, porque tem uns que falam que é uma coisa e tem uns que falam outra. Entendeu? Tem que padronizar. Nice. Tá, então recém começou o round mesmo. Duas cartas de cabeça pra baixo. Oh yeah. Não, eu destruí uma. Você lembra? Sim. Eu destruí a... A coisa. Então ainda tá só uma. Na próxima hora que você vai botar a segunda. Uh. Não, pera. É, agora tá uma. É, agora tá uma e no próximo você vai botar a segunda e aí você vai ter duas. Uhum. Tá, se embora. Quer atacar primeiro ou pode atacar primeiro? Egg Slash. No, ele atacou primeiro. Não, se você quiser pode atacar primeiro. Tá usando. Tá usando. Pode ir. Não tem diferença. Exato. Egg Slash. Dreno Blade. Oh. Na Froseless. No, Froseless-chan. Eu acho que isso aí é desleal. Você focar na minha Froseless. Como assim é desleal? É só acho. Vai lá. E o outro na Froseless também, né? Não. A Froseless morre pro Dreno Blade. Na verdade, ela toma o X2. Nice. Uhum. Eu esqueci que tem o X2. Eu ainda tenho uma Valangue X. Pula. Full Life. Não tomou nenhuma forrada. Não tinha dado um dano nele, não? Nenhum. Acho que sim. Não. Ok. Entendo. E o Seiso. Hum. O Fai tomou porrada. Hum. Ok. Então... Eu usarei... O único golpe poderoso de Gelson. O único golpe de Gelson. O único golpe de Gelson. Muito poderoso. Aqui eu tacarei um D4. Pra poder ver se ele está envenenado. Não. Não. Tá bem. Pera aí, você estava congelado não, tá? Sim, uma Valangue. Hum? Acho que você estava congelado. Eu não lembro. Vou tacar dado pra ver se eu descansar. Vou considerar que você saiu. Vou considerar que você saiu. Ok. Deixa eu ver a minha mão aqui. Eu tive isso aí na música. Caralho, cadê? Pera aí. Cadê? Eu esqueci de abrir a minha mão aqui. Abre as cartas da minha mão. Eu já estou triste, velho. Só depressão, velho. Assim que é bom. Mega depressa. Tá. Vale a pena eu realizar o ato. O ato. Vale a pena ver de novo. Caralho, essa foi foda. Tá, amigão, quanta divida são ex-lash? O ex-lash tem full life. Tá bom, então. Vou matar ele, tá? Mas ele é em pruma agora. Tá de boa? Vou matar ele. Só de menos. Tá bom, então. Eu vou dar Max Heistorn, que agora está nevando. O seu gelicente não vai ser afetado, porque ele toma 5 de dano. E 5 de dano não é considerável. Mas os seus outros que não tiver... Ah não, não vale a pena. Esquece, cancela o movimento. Eu lembrei que eu tenho... É imune a gosto. Ele está full life, né? Quanto está de vida o seu gelicente? O gelicente tem 100. Será que eu consigo matar ele? Essa é a grande dúvida gamer. Você quer matar o gelicente no ex-lash? Isso é o que me deixa curioso. É, é que está. Será que eu quero matar o gelicente? Ele é tão mais perigoso que o ex-lash. Ele é mais perigoso que o ex-lash? Análise. Eu vou realmente dar o Max Heistorn e deixar nevando. Porque se você tiver alguma cara que não seja ghost, ela vai tomar. Só por segurança. Eu não tenho cartas que não são ghost. Ah, então não foda-se. São 150 de dano. Não, mas você já fez sua cena. Não, é que foda-se. Eu vou te matar de qualquer jeito. Eu vou dar os dois em tudo de qualquer jeito. Eu não consigo matar só com o G-Max Heistberg. Mas você vai fazer o que? Qual? Qual será que você matará? Descubra no próximo episódio. What the fuck? Eu gostei das batidinhas. Achei interessante. As batidinhas. Tá, os dois atacam o seu ex-lash. Vai ele vazar. Vai embora. Show. Tá bom. Show, show. Show, show. Tchau, eggs-lash. Tchau, fucking... Fucking... Brothers roubada do caralho. Beleza, já botei minha criatura e já botei minha carta de abdaza. Não sei se valeu a pena ter feito isso. Deixa eu ver. Peraí, quantas cartas eu tenho na mão? Só pra mim. Me vingar da Henrique, eu vou matar a Emperor da Slide. Se você quiser, eu abro o servidor pra você tentar matar ela no servidor. Pô, servidor. Não, cara. Uma coisa foi eu enfrentar ela sem lag. Outra coisa é enfrentar ela com pelo menos um bilhão de lag de Terraria. Billy. Billy, 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 Billy. O máximo é o máximo de cartas no... Tem PVP agora? Ah, duas. Você tá lá embaixo. Ah, duas. Ok. Ah, é, auto-chat. Cancela. Quem você botou em campo? Ok. Manda o Giratina pra nós. Eu coloco uma carta virada para baixo. Oh, duas viradas pra baixo. Virada. Uh. Assim que você escolher a sua carta secundária. Não, agora mesmo. Você tem que botar a carta secundária antes. Não tem diferença, mas enfim. Tem sim. Por quê? Por quê? Seguindo a segredo, o round não teria começado. Então, é porque você colocou de mão eu. Mas ele já não estava. O round só começaria pra se ativar depois que você botasse essa carta. A outra criatura. Oh, Lunala. Eu abri a página errada. Lanala. Espera aí. Ghost. Lunala. Cadê, cadê? Lunala é bonito, velho. Cadê a porra da Lunala? Lunala, tchau. Manda aí, qual é o seu negócio? Calma, então eu não tô achando a Lunala, tchau. Caralho, não tô achando. Eu quero saber qual é a sua. Vai demorar pra aparecer mesmo. Eu já vou planejando se eu ativo ou não realmente tudo que eu tenho virado. O cara é muito preparado para o combate. Caralho. Ele quer saber se vale a pena usar todas as armas. Utiliza só as armas leves. Caralho, subiu a porra da Lunala. Ah, é da Crystal Secrets, por isso que eu não tô achando. Jota. Ela é Crystal Secrets. É, tá em outra página, Thaliana. Não tá na página normal. Tá na página das Crystal Secrets. Mas aí você também tá jogando que sabe. Obviamente. Não é assim que se joga. Qual é o efeito dela? Ah, tá. Let's go. É a minha carta, né? Por que você pode ver? Porque eu já mandei a minha. Você manda a sua, não é assim que você... Ah, tá. Eu esqueci. Eu preciso daquela cara de habilidade. Por que você quer ver minha cara de habilidade? Eu quero ver novamente. Eu preciso daquela de habilidade. Eu fiquei, ué, por que você quer ver, velho? Tá maluco? Porque eu posso ver. A de habilidade não. Minha criatura, você pode. Ah, você pôs o Latte de novo. Ok. Sim, Latteus volta para o combate. Latte. Awal. Latte. Awal. Ok. Latteus está ferido. Tá, ele tá com 70 de vida. E o meu Avalanche tá com 160. Ele tá com 70, Avalanche tá com 160. Sim, 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 sim. Seu Sérgio Jelicente vai ficar no combate inteiro, cê tá ligado, né? Hã? Seu Sérgio Jelicente vai ficar no combate inteiro. É uma coisa, é imaginar que as Minha Len... Não. São Tamer. O engraçado é você pensar que vai ficar só dois Pokémon no meu campo, né? Porra, ele vai ativar o meme. Eu ativo minhas duas cartas ao mesmo tempo. Eu levanto minhas duas cartas viradas para baixo. Quais são suas duas cartas viradas para baixo? Tá bom, mas a gente sabe qual é. Sim, Ghost Call e Lunálion Z. No próximo round de poda que Ghost Call, os aliados serão dobrados. No próximo round. No próximo round. Calma aí, é minha irmão. O que que você dá aí sem de dano? Sem de dano. No. Avalanche. No Avalanche-chan. Tá, e quem você bota em campo extra? Pior que se eu põe esse aqui, você vai só matar ele. Ou você vai chegar assim, virar todas as suas cartas para poder matar ele. Então vai ser o outro. Vá, Giratina. No, Giratina de Senpai. Cadê Giratina? Acho que era Giratina-chan. É porque é muito grande, é Senpai. É, agora Giratina vai... Giratina e Gelicente. Podem atacar. Os dois vão atacar o Avalanche. No, Avalanche-chan. Calma, como é que o... Como é que a Giratina é Giratina-senpai? O Avalanche é Avalanche-chan. Porque o Avalanche é um dos outros pokémon favoritos. Porque o Avalanche é um dos outros pokémon favoritos. Eu tenho amor e é carinho por ele. Agora eu quero saber o que você fará. Eu dei dor no cu. Minha cara social. Ai. Big Brain. Nem tanto. Eu posso... Na verdade, pelo menos mais no fórum, eu posso... Ah, é no fim, na verdade. Ok. Tá. Eu vou fazer uma tática. Olha essa tática. G-Max vai se berguendo seu Giratina. Ele vai ficar com pouca vida e eu finalizo com o meu latido. Meu latido. O meu latido. Meu latido, au, au. Com o Lago Flight. Ok. Agora o Giratina muda de forma. Sim. Ativa antes do Giratina mudar de forma. Na verdade, as duas habilidades ativam ao mesmo tempo. Então... Só que também não faz diferença se os seus dois estão mortos. Né? Não. Meio que... Giratina muda de forma. Não, na verdade o latido está vivo. Não. Você atacou todo mundo no Avalanche. Você falou errado. Eu botei... Eu botei o fucking... Não, você botou todo mundo pra... Eu botei o meu... Você falou Avalanche. Eu Botei o Lunalionsi no... Eu Botei o Lunalionsi no... Ah tá, não. Você falou Avalanche no Lunalionsi também, mas ok. Você falou todo mundo Avalanche. Eu botei o Lunalionsi no Latis. Eu fiquei... Não, se você quer matar Avalanche tanto, você mata. Quem sou eu pra julgar? Ok, né? Não, não. Eu considero que você deu o Lunalionsi no Latis. Só que... Se na hora eu te falasse, você falou errado. Juraram que eu tinha metido no Latis. Tá, beleza. O Latis não ia ficar vivo. Oh! Eu quero que o Latis é a única coisa que eu acho que você teria que bater no GLC. No GLC. Tá, é minha vez, né? Eu coloco uma carta... Ah, é verdade. Minha última carta de cabeça pra baixo. Eu boto a minha última carta pra baixo e eu boto em campo minha última criatura. Última? Última. Se eu não me engano. Não, pera. Tá faltando aqui. Deve ter duas aqui, pera. Eu vou contar, velho. Ah, não. Eu usei meu Gleison. Não. Tá, então tem um Gleison também. Ó. É, tá faltando aqui. Eu tenho anotado quais criaturas eu boto em campo. Quantas criaturas eu fiz. Dois. Três. Quatro. Quatro. Você usou quatro só. Então, vou usar as minhas duas últimas agora. Eu tenho um quatro ainda. Ok. Vai ser a batalha Speedman. Ah, eu posso fazer. Você botou a carta aí? Já botei. Botei a minha também. Pode começar o round. Eu uso a minha carta de habilidade. Ok. Já disse tchau pra Lunala, diretinha de Gleison. Sabia, velho. A carta é só a carta mais OP do tipo Nelo. Obviamente eu usaria. Eu lembrava dessa porra. Mas é que eu esqueci, tipo, quando eu fui fazer o time. Eu pensei que você tinha muito mais estratégia contra essa carta. Minha dos Fósseis. Aí você me mandou um Ghost Cow. Eu falei, foda-se, vou arriscar. Vou matar três uma vez. Não sei. Fim do round. Próximo round. Foi quando a gente enfrentou a Minha dos Fósseis, não foi? Foi. Ela também tinha. Foi a Minha dos Fósseis, não foi? Foi a Minha dos Fósseis. Uhum. A Minha dos Fósseis também tinha, por algum motivo. Porque ela tinha estratégia. Porque ela tinha um Pokémon ungido e ela tinha a carta. Move! It's time. Um Pokémon. Exato. Claro que você vai. Mas o Andy é muito fervent. Se você pudesse usar de fugir, não você teria sacado. Você nem botou seus bichos, velho. Você nem botou seus bichos. Ah, é verdade. Esqueci de mandar ele. Botar, eu botei. Se ele botou, eu não mandei pra você. A Próximo é o Fósseis ao fundo. Ignoradíssima. Não, é que ele não consegue montar um time base, tá ligado? Ah. Porque isso é só no fim do turno, não? Ou é instantâneo o efeito? Porque Minha dos Fósseis não tem efeito instantâneo. A Suss tem. Isso eu não entendo também, velho. Foda. Fim do turno, que vai ser o fim de geral. Então, eu tenho um round pra matar todos seus bichos. Não, é mata na hora. Não, não faz sentido essa carta. Mata na hora, não é barulhente. Manda todas as cartas criaturas, exceto, tipo, ice, para o cemitério. Porque ela seria unilateral se eu tivesse carta também que for ice. Caralho, deixa eu ver se eu não sei se eu tenho como ganhar essa partida. Na verdade, tem como sim. Eu acredito em você. Quem você bota em campo? Tô curioso pra saber quem são suas cartas. Minha dos meus pokémon. E aí, caralho, eu abri coisas que não tivessem abertas. Joguei todos os meus pokémons no lixo só pra ele. Ele? Porra, agora é o... Ah, não, não daria tanto do nele. Ele? Slyfer! Slyfer? Não, não é o Slyfer. Beleza, Roton tá em campo. Roton ataca quem? Roton. Pior que eu não consigo te matar nesse round, então você não vai conseguir matar um deles. Pior, né? Você nem consegue me matar. Nossa, você tá fudido, abril. Abriu? Na verdade, sua chance é... Se congelar ele. Exato. Ok. Roton X usará... Ele errou o nome. Roton X usará Elemental Catastrophic. Enel. Também conhecido como Glade... Na ideia, você pode ir primeiro. Eu, meu bicho, faratarararará. Para porra nenhuma. Mentira, então eu vou primeiro. Na verdade, isso nunca aconteceu. É que tipo assim... É elétrico. Pode ir primeiro. Eu vou usar elétrico Catastrophic elétrico no seu Glaceon. Pronto. Pera. O tipo elétrico? Aham. Por quê? Porque eu quis. Eu posso escolher o tipo. É elétrico que eu quero. Tá, mas não vai dar dano crítico. Não vai. Vem o... Mas é que eu não quero que seja Goshi para poder não dar... Não sei reduzir também. Entendeu? Você sabia que você podia ter dado dano crítico no Gelamina, né? Sabia? Qual a sua estratégia? Não sei. Essa é a questão. Eu tô muito confuso. Que porra de estratégia foi essa? Esse foi o... Esse era o plano do F. Não, caralho. O F jogou fino agora. Porque agora eu tô perdido. Perdi as primeiras. O cara não... O cara perdeu o caminho de casa na minha estratégia. Não, você tem uma caçabilidade em campo. Mas essa caçabilidade de salvar vai ser foda. Você caiu na armadilha suprema do F. Eu já sei que carta ele tem. Você caiu na minha armadilha psicologia reverte. Eu sei que carta ele tem. Filho da puta. Acho que eu sei o que ele quer fazer. Eu não. Dá o do spoiler aí. Eu acho que, ó. Pensa comigo aí. Eu acho que ele tá com coisas de inflexão. E se eu usar Magma Sub-Zero, ele vai refletir. Que vai dar dano crítico. Em mim mesmo. Não sei se... Eu tô com medo. Hum. 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 O que você fará? Tipo assim. Eu não quero arriscar e despeibizar uma carta. Mas eu não quero não dar dano nesse round também. Não quero... O Ice Wind vai rolar. O Ice Wind é garantido. Mas a chance é descongelar. Deixa eu ver se eu descongelo. Congelado. Achei incrível que o Sika não sabe mais o que fazer. Eu só tenho uma coisa a te dizer, Sika. O quê? Você acertou, mas não tudo. Feito. Tô com medo. Porque... Na verdade, você tem que fazer só a coisa primeiro, na verdade. É, o ataque... Porque assim... É o ataque... Ataca congelando, né? Eu sei que você vai fazer. Aquele que soma tudo e divide, né? É o que soma tudo e divide? Não, mas o que você vai fazer com o gelão? Você vai usar Ice Steel? Você vai usar Magma Saga? Ah, foda-se. Eu vou de... O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar... Eu vou usar isso aqui no ataque do Glaceon. Do Glaceon? Ok. Glaceon Dead. Você tem mais uma carta em campo? Glaceon Dead. Não. Tô com medo. Glaceon is Dead. Não, tá. Sente, eu até apaguei aqui. Porque o Glaceon já tá is Dead. Tá, então vou... Foda-se. Vou riscar o Magma Sub-Zero. Não sei se você tá... Me brugou a minha mente. Vou riscar. Não, é porque assim... Tipo, essa sua parada de você... Sei lá. Você fazer um ataque... E depois esperar o que eu vou fazer. Pra poder fazer o outro ataque... Não, eu ia fazer isso. Eu ia fazer o Magma Sub-Zero. Tá bom, eu vou usar o Guap Fraco. Não, eu vou usar o Guap Fraco. Porque foi injusto. Porque ficou de memes. Mas você não precisava ter usado. Eu só olhei. Não te obriguei a usar. Antes. Não, é porque eu ia... Pra mim você tava tipo... Ah, não sei se eu vou usar. Então vai você, tá ligado? Não, eu ataquei primeiro com o Glaceon. Porque era a minha certeza, entendeu? Que não ia dar meme. Porque eu pensei... Não, não vai usar no Glaceon. Não faz sentido usar no Glaceon. Não, é porque se... Se você fosse usar Magma Sub-Zero, eu ia refletir ele? Não, sim. É por isso que eu ia usar Ice Steel. Então eu vou usar Ice Steel porque seria o que eu teria feito. Sem... Antes você usar. Bom. Ice Steel. Ok. Round Extra. Eu mando 3 criaturas pro banimento. E invoco uma. Você pode fazer isso. Desde quando? Pra fazer uma invocação especial pode. Desde quando? Criaturas de invocação especial não ficam na mão. Sempre pode. Só que vocês nunca usaram Fills ou invocação tributada. Porque a gente nunca teve a opção de usar. Então, é. Vocês nunca acharam uma. O AIN tem Fills. Só não conseguiu achar. Vocês não acharam também. Só tem muito poucas tributadas. Acabou. Calma, tributo? Invocação tributada. Acabou. Elas contam como invocações normais. Se a gente tiver precisando a regra de Yu-Gi-Oh. Não. É que tá ficando uma coisa separada. Aí você faz o tributo e vai. Igual o Fusão. Fusão fica nesse mesmo compartimento. Vai ter lá no meio do extra deck. Então, você ataca quem? Acabou já. Já perdi. Ok. Vai reformular o time? Mano, mas isso aqui é essa parada. Você vai botar, você vai botar, sei lá. Envia uma criatura dragão tipo gelo e sua escolha. E mais uma dragão tipo gelo. Pra enviar mais um. Envia uma. Cara. Era pra você enviar pro banimento. Eu acho que isso tem que enviar pro cemitério, não? É banimento. O tributo lá no Yu-Gi-Oh é banimento. Eu me spray nisso. Nossa, mas aí você tem dois bichos com resistência tipo gelo. Resistência, viu? Ah, você ou eu? Boguei. Resistência. Resistência fucking fantasma. Ah tá, o Glaceon, que tá zoado. Quem mais tem resistência? Eu tenho resistência fantasma, porque... É o Glaceon, na verdade, eu acho. Duas criaturas, Glaceon. Eu queria fazer um meme legal com... Com o Gelescente. Queria. É legal. Que triste. Acontece. O F tem das criaturas... O Marcos tem das criaturas com resistência à fantasma. O Gley e o Sion. O Gley e o Sion. Gostei dele. Na vez que você estiver pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, meu time não muda. Eu não posso mudar o time, só usando. Eu sei. Não faria muito sentido se eu puder mudar o time, na verdade. Não, não sei. Eu tô só avisando, deixando claro. Deixa eu anotar pra deixar mais claro o Trichula. O Gelescente eu já anotei pra consertar. Já. Botei o negócio errado. Tem mais alguma que a gente tem que arrumar? Que a gente descobriu por agora? Não, acho que não. Ah, tem que arrumar as tipagens do Gleison. Resistência. É, eu tava com um dano dobrado ao round seguinte, que era justamente round depois, então... Teria matado o Gleison. Teria matado o Gleison, eu acho. Teria matado o Gleison, eu acho. Na verdade, não. Porque tinha que ser o... Teria que ser um golpe tipo o Poison. Qual tem que ser tipo o Poison? Oi? Não, eu tô só vendo aqui se eu teria acabado com o seu Gleison ou não, mas acho que não. Eu teria que ter usado o Pokémon tipo o Poison, acho. Você tem um B? Tipo o Poison, Dark, ou... O quê? Você tem um B? Ele tem um Gengar, tem movimento Poison. Gengar. Justo. Gengar é Poison. Eu sempre esqueço que o Gengar é Poison, mas eu sempre uso o Psyche contra a Gengar. Poderoso. Eu instintivamente uso o Psyche contra a Gengar. Eu só não lembro que ele é Poison, que ele tem fraqueza, que ele é tipo o Poison. É tipo o Poison. É tipo o Poison. Rapidão. É uma voz na minha cabeça que me manda usar? Você sente internamente essa vontade. É. Eu tô triste, porque eu me sinto metagameado com essa porra aí de... Ué, você me ganha toda a partida, velho. Mano, é triste. É a porra de um RPG pra um fuder o outro. Você me foda de toda a partida. Toda. Não venha ficar triste não, porra. O mestre do metagame. Por isso mesmo que eu tô triste, porque eu fui metagameado. Você foi metagameado. Esse vai ser o título. Você foi metagameado. Eu vou beber minha aguinha enquanto você monta o time mais broken do mundo. Fedeu. Eu não vou conseguir montar algo muito forte, mais forte que isso não. Vai time de acrescentar. Giratina, Marchedo, que o time vai crescendo. Que tipo, você tem seis na mão, mas na verdade é doze. Tá ligado? Você tem seis na mão, e quando você acha que não, são vinte e quatro. É a melhor tática que você pode fazer, velho. Ainda mais que eu tô com uma mão de crescer também, que é o Trichula e o... E o Manny. Tem mais alguém? Ah, o Avalanche. Eu nem resolvi a minha cata de habilidade. Não é uma questão de qualidade. Tristo. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade. É, mas é, tem em TCG, que é mais de uma cata em campo, por vez. Tu ganha por spamar vários bichos. Tu ganha por meio que invocar vários monstros. Sim. Eu vou escolher meus dois primeiros aqui. Eu não tava zoando quando eu falei isso. Vou ser diferente dessa vez aqui. Pronto. Escolhi outro pra ser o primeiro. Aquela. Mandar as aci no guia aqui pra só fuder você. Ah, me fode. Oxe, a graça do RPG é esse. Não. Cara, é uma... A graça é não usar Pokémon além de Ghost. Não, é. Pra você, você se impôs no desafio. Eu só tô aqui como. Eu quero só comer cu. Já escolhi meus dois primeiros, assim, quando você forma o seu time. E pior que eu tenho duas catas que ficam congelandinho. Ainda bem que no time inteiro, senão é um saco. E se eu só. Time de gelinho. Você não tem um ataque e gol. Dark, né? Que bom. Cleve eu que não. Trishul é dragão. Eu tenho aço, eu tenho fogo, eu tenho gelo. Dragão. Ele olhou pra Jindri e falou revanche. Ela aceitou o povo da fila. Falou tipo, é isso. Não, não. Ele vai voltar pra fila, passou mais uma hora e ele falou. Eu tenho psíquico, eu tenho pedra, eu tenho água, eu tenho um avador. Por isso que a fila é grande, é porque ninguém derrota ela, porque ela tem Ice End e Trishula. Esse é Trishula. Por isso que a fila é grande, velho. As pessoas sempre esquecem de olhar o Trishula. O pior é que ela seria um dos finais. Tipo assim, se fosse um joguinho de Pokémon que vai seguir o caminho. Ela seria um dos finais. Sim. O pior é que ele foi um dos lugares que a gente passou primeiro. Mas vocês não enfrentaram o ginásio. Vocês ficaram, não, vamos ficar mais forte. Não, imagina se o F tivesse sido de cara. Trishula é como. Existia da minha vida. Comedor de cu. Caralho, botar o Trishula na capa. Nesse vídeo. F***. Não, se eu fosse de cara, por um gímero... A invocação que ninguém sabia que existia, ó. Exato. Ué, é tipo quando... É tipo o primeiro ginásio que você pode fazer Mega Evolução. Mega. Oh, 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 oh. Um homem. Criando o deck mais fudido. Nem como é que você matou o Dragapult, véi. Hum? Nem como é que você matou o Dragapult. O pior é que eu também não tô lembrando de como matar ele. Eu acho que você passou uns dois rounds. Não, é, eu deixei ele stunado. Eu fui matando só porque ele tava stunado. E eu deixei o Gelsente vivo. É que não tem muito Pokémon que é resistente agulado. Agiu no meu... Fantasma. É triste. O Gelsente. Gelsente. Ô, Gelsente. Você deixou ele escondidinho pra na hora de chegar o Trishula você comer o cudo dele. Ó, o que eu acho que vai vir do seu time agora nessa batalha? Você vai vir com o seu Ag Slash e o seu Gelsente, talvez Gelsente, mas você vai deixar o Ag Slash pro final. Você vai esperar eu invocar o Trishula. Você vai vir de Macheda ou Giratina. Rotom. A gente falta um. Quem mais serviria? Macheda ou Giratina. Não sei qual seria o seu próximo. Mas eu creio que suas caixas de habilidades vão ser total reflexivo e total de esquiva. Esse é o seu estilo de game. Poderia fazer o que você diz? Poderia fazer o que? Poderia fazer exatamente o que você diz? Poderia. Geralmente é o que você faz. Geralmente é o que eu faço. Mas... Tô pensando aqui se eu faço isso ou não. Você tá sentindo rebelde hoje? É. Hoje eu quero tentar coisas diferentes. Eu não quero ficar na mesmice. Tamo aí, né? Esse é o rolê de RPG. Ver o mestre se fuder. Não, ver o mestre se fuder. Aí, diz aí, um ou dois? Dois. Pra ver qual Pokémon fica. Dois? Mas tô dormindo, não tem como eu dizer algo. É verdade, o Ainho com chuva dormindo. Na história você ainda tá dormindo. Eu vou na... Eu vou na vida. Assim, pessoas normais já estariam preocupadas se eu estou vivo. Se eu ainda estou vivo. Ah, tem pessoas que dormem muito. Pronto. Confesso. Tá feito. Tô com medo. Eu já escolhi minhas duas primeiras. Pode escolher... Pode mandar aí também as suas duas. Ai, ai. Chegou eles. Eu já mando aqui. Ó, Magyarna. Magyarna. É verdade. Você tem mais de um estilo no time. Que tem movimento estilo. Uhum. Nice. Tá, deixa eu botar em campo os seus. Magyarna e a... Como é que você falou? Puta Drago? Como que você deu o nome? Puta Drago. Puta Drago. O nome é extremamente carinhoso do Dragapult. Caralho, será que você vai vender Vimex? Caralho, eu esqueci totalmente que existe a Vimex. De novo. Eu quero tentar usar o Vimex dele. Me deixa. Não, não. Sim, é porque eu esqueci disso. Se eu não tivesse tido Epifania, talvez eu até deixasse assim de meio. O pior é que os dois são perigosos pra mim. Pois é. Ah, putz. A Magyarna virou um Gelicente porque consegue ficar esquivando. Se a gente sente a mesma habilidade. Eu posso esquivar, emune efeito negativo e posso deixar a inimiga enfraquecida. Tipo, um Gelicente, só que útil. É, eu acho que eu vou ter que focar primeiro na porra da sua Magyarna. Ela é muito memes pra ficar vivo, eu acho. Tem que saber. Não sei, é porque o Dragapult pode ficar me dando switch a cada 5 segundos. E a Magyarna pode ficar me enfraquecendo. E enfraquecido é muito fudido. Você ficar enfraquecido nessa porra. Porque você fica enfraquecido. Exato. É isso. Dizem que é isso que significa. Porque você não tem como, tipo, sei lá, em um turno você desfreeze e seu inimigo fica freeze pra sempre. Ah, eu tô usando meus primeiros são os Glaceon. O Glaceon, ok. E o Latios. E o Latios? Bom, eu tava fazendo um negócio de água e eu... Cara, eu só me pergunto uma coisa. O quão pesado tá o meu sono? Que tá, tipo, explodindo tudo e eu tô dormindo. Eu tô pensando numa coisa muito filha da puta que o Jack poderia ter... pode fazer. Hum. Manda. É que, tipo assim, se você não matar meu Latios e deixar ele vir até o final, fode usar o Trichula. Porque eu preciso dele pra fazer a evocação do Trichula. Se você ficar de medo com ele... Me fode um pouco. Mas só que, no caso, ele spawna como o último de novo, então. Não, é, mas, tipo assim, você vai ter um controle maior sobre a minha mão. Você sabe que um lado sempre vai ser o Latios e só o outro lado você precisa se preocupar. Você só precisa controlar o Latios. O problema é, será que você consegue manter o controle do Latios em campo? Esse é o esquema. Tipo, deixar enfraquecido toda hora. Aí, se eu, por exemplo, se eu der jump no Glacium, a ativabilidade dele ainda ou não? Como assim, jump? Se eu mandar o Glacium pra fora ainda a ativabilidade dele ou não? Vai, vai ativar ainda. Porque ele entrou em campo. O Trich. Deixa eu notar o Glacium. Porém, acho que eu não tenho como matar ele, deixa eu ver. Você pode dar 90 de dano, mais 90 de dano da sua magia. Aí você vai começar a fazer o controle de Latios. Porque, tipo assim, pra mim tirar o controle de Latios, eu vou ter que usar o Survival End. Aí eu vou sacrificar meu próprio Latios, tá ligado? E não é bom sacrificar meu próprio Latios. Só pra mim invocar o Trich. É só se eu esperar ele morrer do que... Sei lá. Só se você fizer memes, aí vale a pena usar o Survival End. Deixa eu ver, é... Agora o F tá muito mais... Frio que o alcoolista pra essa batalha. Try Hard. Não, eu quero que você Try Hard mesmo. A porra desse RPG é justamente pra Try Hard. É o RPG que tá liberado pra fazer isso. Ok. Na verdade, como a Magirna não sofre efeito negativo, não é tão ruim assim, não. Não, sim, sim. Ela tá imune ao meu Blaze, ao meu... De meu Frost, às 50% de anos. E o que eu vou fazer? Caramba, essa combinação Dragapult. Laser Valdiçoado no Latios. Boa, 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 boa. Pior que a sua mão tá muito controle contra a minha, por enquanto. Se você não matar meu Latios, vai ficar muito controle. Eu não consegui enfraquecer o Latios. Tudo bem, tudo bem. E Dragapult e V vão usar a ofensiva Jato pra dar o Jump no Glace. Beleza, tu vai ficar de controle na minha mão, filho da puta. 160 menos 90. É porque eu não quero que o Glace fique em campo, só isso mesmo. Sim. Resolvi usar ele primeiro dessa vez. Vamos lá, o Glace tomou 90 de dano, né? O Glace, já que ele vai chorar, vamos ver se ele congela. Nice, ninguém congelado. O Grácion... Quem é mais problemático? Não sei. Eu! A Magiarda. Porque ela é Steel, que vai comer meu cu. Metade do meu time é fraco contra a Aça. Ok. Então eu vou de... Putz, mas eu tenho VMAX, né? Eu tô com medo de ver o VMAX no meu cu. Será que você veio de VMAX? Talvez você tenha vindo porque você falou o que eu queria fazer. Olha o cara usando o metagame no que eu falei, velho. Por que você tá com o D4? Sei lá. Ah tá, ok. Eu tava com o D4. Eu tava com o D4 e pronto, eu só dei enter. É isso. Bele! Se você quer atacar o D4, quem sou para o jogo? Ah, Requi, é mais problema. Ah, tinha alguém que vai me dar crítico toda hora ou alguém que vai... Alguém que vai dar crítico, obviamente. Ahn... Lago Fight... 90 de dano, se você não se esquivar. Vê se você se esquiva. Deixa eu ver se eu me esquivo. Pior que você não vai morrer, seu viadinho de merda. O dia tá atacado. Não desviei. 60 de dano com Ice Wind na... Na sua... Agora... D4. Não desviei também. Mais, mais, mais. Tá, então você trocou meu Glazer, né? Se for só troca. Troquei seu Glazer. Aonde extra? Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Eu tenho uma carta só pra baixo, porque é o primeiro turno. É, shiu, shiu. O que eu faço agora? Eu uso minha carta de habilidade que você não viu ainda. Maguiarna tomou 90 mais 60, né? Aham. O que eu vou? Maguiarna tem? Ok. Hum. Qual carta de habilidade eu certo? Essa mesmo. É, tá bom. Então vai ser essa. Vocês falaram, vai ser essa. Ativa a minha, mas no começo do round já destruiu a sua. Que se foda. É o... É esse negócio? Não, é o Ups. Não, é o... Surragulant. Ai, ai. Ok, o que eu destruí? Tchau, ilusão. O malditinho. Odeio ele. Você achava que eu ia cair duas vezes pra mesma? Oi? Você achava que... Você achava que eu ia cair duas vezes pra mesma? Não, não. Eu só odeio o ilusão. Eu realmente odeio o seu ilusão. Eu tenho ódio mortal. Ok. É à toa que na terceira temporada ilusão não mais para a parte do jogo. O rolê é que, tipo assim, o ilusão me fodeu muito mais que o deflect até hoje. Beleza. Nossa, velho. Nunca mais eu coloco a carta de habilidade realmente útil logo no início, velho. É porque, tipo assim, vocês falaram essa e foi essa. Meu mouse tava em cima dessa. Então foi essa. Oh well. Vocês pediram eu aceitem. Você ia mandar o Marvel Age? Imagina. Não, não ia mandar o Marvel Age ainda não. Apesar que seria uma boa. Não ainda. Na verdade, ainda bem que você mandou já ela. Tchau, Frozeless. Magirna. Vai. Eu esqueci que a Frosa não tinha pra que dar. Eu juro que não é inocente. Porra, eu fiquei feliz. Isso que dá que eu não fico feliz. Eu fico desleixado. Fiquei feliz com a vitória passada. E nem. Tá, 90 vezes 2 vezes 2. Agora que você perdeu a Frosa, tá fudido. Talvez. Talvez. E o seu Dragapult atacou meu latinho? Dragapult. Quanto de vida o teu latinho? 70. Porque, por exemplo. Vai dar uma mordida. Que engraçado. Não. Vai ser ofensiva jato mesmo. Nice, nice, nice. Meu latinhos. E, utilizando ofensiva jato, eu realizo uma troca. Ah, tu usa a troca você mesmo? Sim. E, eu trocarei Magirna por Geratina. Tá, mas ele não pode trocar ainda. Ah, no fim do round. Não. Fim do round. Tá. Ah, então, na verdade, no fim do round, então eu faço a escolha no fim do round. Porque você pode só matar Magirna. Então... Ela tá com quanta de vidinha? 10. 10. Por que não tem ninguém que tá dando secundário? Que mer... Será que eu consigo fazer isso? Talvez, talvez. Eu vou matar essa Magirna, se tudo der certo, com o Lagoon Flight. Lagoon Flight? Sim. Deu certo. Deu certo. E a minha Frost é dar o Hyper Frost no seu Dragapult, porque eu quero que congele. Congelou. Fim do round. Porque broken. Oi? Sim. Congelou porque broken. Sim. Ué. Só tô aceitando. Só tô conversando comigo mesmo. Não é. Latios vaza. Frost vaza. Magirna vaza. Deixa eu escolher os meus aqui. Eu coloco uma carta virada para baixo. Ô, Tsugoi. Tsugoi. Eu boto uma também. Eu tô com medinho do que você tá. Já que agora eu posso usar as minhas cartas viradas para baixo, Stonks. Stonkscraft. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É isso aí. Rap do Minecraft. Qual é a fraqueza dos meus bichos, velho? Tem que pensar um pouco mais. Tá. Isso aqui é problemático se você tiver coisas, memes na sua mão. Que eu acho que você deve ter. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eu vou botar isso. Eu já sei que eu vou botar. Ok. Ok. Ok, bota esse. É, eu vou com isso mesmo. Será que vale a pena eu botar esse agora, na verdade? Indecisão. Meu pau na sua mão. Mas é que eu tô pensando. Espera aí. Esse é o motivo do cheiro de queimado? Cheiro de piru. O que que é o meu rolê? Eu tenho que, com uma carta de habilidade, meio que matar duas das suas criaturas, pra gente estar em equilíbrio, tá ligado? Tá ligado? Aham. Ou simplesmente um pokémon meu destruir dois selos. Eu acho que já meio que aconteceu. O Magihan foi bem bom no carry. Não sei. Na verdade, o Glacian só saiu do campo, né? O Glacian só deu o switch. Você forçou ele. Tá, escolheu os meus. Quem se escolheu no seu espaço livre? Ah, eu sei que tem uma carta de habilidade. Eu escolho. Eu tenho uma carta de habilidade. Quem se escolhe? Eu escolho. Isso. Fiz merda. Tá. Tá, não fiz tanto meme. Talvez. Escolheu o quê? Calma, deixa eu só botar a Lunala em campo, porque agora eu sei onde ela tá. Eu não vou procurar errado. Dessa vez, não. Dessa vez, talvez, o Cicano decepciona. Tá, eu botei em campo... Um Gelamina... E... Porra! E... E aquele lá, sabe, aqui. O Glacian. Aqui. Calma, deixa eu pensar um pouco se vale a pena usar uma carta aqui, Arbidão. Glacian tem quanto de vida mesmo? Ele tá com um total de 40. Eu vou usar Survival End. 40? Survival End. Ok. Deixa eu só pegar aqui minhas cartas. Deixa eu só pegar aqui minhas cartas. Minhas cartas. Ah, não. Precisa que você tinha um trum. Quem você põe? Quem você põe? Contra Gelamina? Gelamina e Glacium com Molai. E Glacium fudido, ok. É. Eu ponho... Chandelure e Geratina. Ok. Chandelure é bom. Chandelure é bom. É qual mesmo? É o... Tá. Tá sim. Caraca, eu fechei o parâmetro. Quer ir primeiro? Vai lá. Calma aí, deixa eu botar as parâmetros em campo. E Giratina. Calma que eu tinha esquecido onde ficava o Giratina frontando. Ok. Pior que talvez eu perca de novo, véi. Porra! Do jeito que tá indo, né? Vamos trocar o nome da carta de Survival End pra Jack End. Jack End, véi. Ok. Glush End. Não, se eu perder de novo, eu vou literalmente botar a carta antes de Survival End no deck. Qual é a carta antes de Survival End, é nível de curiosidade? Ah, eu não vou falar, né? Eu falo se eu ganhar. Se eu ganhar, eu falo. Tá bom, tá bom. Se não, você vai ver na próxima. Tá. Primeiramente, deixa eu ver se a habilidade... Na verdade, não. Essa aqui não é de hilo. Hum. Deixa eu ver se é meu mainzinho, meu... Meu Glaceon consegue congelar. Ok, ele fracassou. Porra, Glaceon, na moral. Porra, mas sabe que ele congela antes? Sim, no começo do ataque dele. É, hein, Mar. Oi. Deu uma tarefa pro Glaceon. Não é, o Glaceon falha um pouco com o outro, né? Não, não. Será que o Glaceon falha com você? Aí que tá, quem é o foda agora? Tem duas cartas bem fortes no campo. Caralho, o F-Champ, por que você faz isso comigo? Não, não. Não fazer isso contigo. Ele tem um ponto. É verdade. Tá, o Shandador vai ficar dando 100 de dano. Não, ele tem que dar 170, então o dano dele não vai ser tão alto. Mas ele vai infundir a longo prazo. Não, não, ele vai infundir muito a longo prazo. Tem que matar o Shandador. O Ice Wind e Magma Sub-Zero. Deixa eu ver se eu consigo te ativar algo. Dois. Não, é um D4 e um D8, que devia ser um D4, mas como tá escrito errado, vamos deixar assim. Tá, eu ativei o efeito do D4. É congelar, ururu. Oh yeah, boa gelamina. Sempre acreditei no seu potencial. Mentira. Claro que acreditei, porra, por que você acha que eu gostei do meu time? Giratina, Shadow Impact no Glacium. É porque isso é garantido. Tem que ter certeza. Eu não descongelei, porque eu nunca me descongelo, nem estar de confusão, nem porra nenhuma. É verdade. Eu tenho muita, nos últimos episódios eu tô tendo muita sorte pra sair das paradas. Você não ficou um turno confuso. Sim. Faz anos. Eu sou pró-player de sorte. Eu não só me fudir. Eu literalmente só me fudir. Eu vou montar um deck de sorte. Eu tenho certeza que quando eu lutar com esse deck de sorte, eu vou tomar um pôr. Tá. 50 mais 60, né? O que? 50 mais 60. Ah, 50 mais 60. Porque, ué. Mas tá certo. Não, não. Mais 20. Porque o... Mais 20? O solteador tem resistência metal. Eu não tinha percebido essa. O seu ataque foi ainda mais triste. Exéctoro. Pior que você tá com os bichos com as habilidades fodidas, porém... Contudo, entretanto... Não, tipo, com a habilidade forte, porém os bichos são fracos. Pouca vida e pouco dano. Sim, sim. Mas aqui eles estão com as... Mano, o survival end é simplesmente foda-se. Foda-se o inimigo. É hora da mamada. Tá. Eu ia fazer um meme, mas esse meme não vai poder ser executado hoje. Por que não? Ah, não, pera. Meu gelâmina ainda tá em campo. Nossa, eu tirei o gelâmina de campo. Ele tá full life. Não precisa eu ter pedido. Caralho, eu tô usando drogas. Foi mal. Tá com muitas drogas. Eu tô um pouquinho. Acho que eu tô usando pouco demais. Vou parar um pouco. Tá, então o meme é real. Foda-se. Vou botar... Não, não vou botar. Você vai comer meu... O meme queria fazer esse tempo todo. Eu vou botar o cara que não vai tomar x2 do seu... Do chandelure por golpe de fogo, mas sim por de fantasma. Oh, yeah. Tonks. Tonks. Tá, eu tenho certeza que ainda tem um Rotom pra comer meu cu. Será? E o Egg Slash, provavelmente. Não, eu só tenho mais dois pokémon. Eu só tenho um pokémon que você não sabe. Ah? Ah? Vou descobrir então no próximo round. Talvez. No próximo episódio. Tá, então... Será que você descobre no próximo round? Ah, aí você tem as cartas de viadagem. Droga, eu esqueci totalmente das cartas de viadagem. Isso. Cartas de viadagem. Meus pontos de viadagem estão subindo ao terra. Você tem duas cartas de viadagem em campo, né? Tenho. Caralho, eu não vou te dar dano nesse round, né? Gente, é bem-dick. Só me confirma. Porque eu vou atacar com o dano máximo. E eu sei que você vai se esquivar. Porque você é um viadinho. Deixa eu ver. Quais são os seus bichos? São o Gelamina. E o Articuno. E o Articuno. Você vai atacar o Articuno com o dano máximo. É, eu acho que o Articuno não vai dar dano nesse turno não, velho. Quanto é de viadagem no Chandelure? Acho que você te perguntou. Tá com 80. Porra. Tá. Porque isso aqui é o Avalu. Freezing Glare. Porque eu falei que ia fazer e não vou mudar. No Chandelure. Usa, vai. Pode usar. Seja feliz. Oh! Táticos de viadagem. Oh, não. Amei muito já. Nível máximo de viadagem. Aproutes. Ah, você quer saber? Eu vou chorar. Hum. Vai. Eu vou chorar. Calma, eu tô pensando. Eu tenho que usar o golpe máximo. Mas quem eu uso? O Chandelure ou o Giratino? Giratino? Hum. Talvez, né? Giratino tá full life, né? Tá. Tá, eu vou dar ali na cabeça do Giratino. Pá. Ok. Giratino tomou 50 de dano. Vai, pode tentar sair... Ah, pera. Tem que ver se eu te congelo. Caramba, ainda bem que eu ataquei o Giratino. Porque tem que se descongelar. NU! Eu fracassei. NU! Fracassei no outro também. Nossa, velho. Não se preocupa. Porque meu Chandelure ainda vai estar congelado. Quer ver? Eu não duvido. Do jeito que você tem azar. Ele saiu. Ele saiu. E com isso, tchau com seus dois pokémons. Que eles vão morrer. NOOOO! O Chandelure usa a abção life. E o Giratino usa o único ataque dele. Oh yeah! Tá. Eu seto minha segunda carta em campo. para virado para baixo. Espera. Não, não. É a primeira. Eu já usei isso de Barrow Ending, né? Já. Então... Não, não. É só uma. Eu estou drogado. Não. Quantos rounds a gente tem qual round? No terceiro ou no quarto? A gente está no round três. A gente está no quatro. Então, tá. Então é realmente uma carta. Eu boto uma e faço tributação do Trichelon. E boto em campo o meu Avalangue. Você vai setar uma carta de habilidade? Espera. Você botou... Calma aí. Repete. O Trichelon está em campo. E o Avalangue. E o Avalangue? São minhas últimas. O que houve com... Ah, os dois morreram, né? Os dois que estavam lá. Você matou todo mundo. É. Tá. Posso transformar em G-Max? Como é que o Sol você vai fazer algum aim antes do Trichelon e G-Max? Dano de carta de habilidade não é imediato, né? Nop. Ok. Então eu não vou fazer nada. Estou bem com o Bulletin Dragon. Bulletin Dragon não é imediato, tudo. Infelizmente. Mas Survival End fucking é. É. Vou botar o Bulletin Dragon também depois. Eu queria deixar isso bem claro. É que Survival End não é dano. Ele é dano, na teoria. Survival End é puta que pariu, né, velho? Calma aí. Só pode. É porque o Survival End foi criado depois. O Bulletin Dragon foi antes. Ele ainda tinha meio e-mails. Tá, vou botar aqui. Pera, deixa eu botar Bulletin Dragon. Imediato. No futuro. Pronto. Acho que faz sentido cartas de habilidade poderem dar o dano no round de cartas de habilidade. É o que faria sentido. E se você tiver uma virada pra baixo, ativa ela no round de habilidade. Carta de habilidade, você pode. Você pode acertar. Só que ela já tem que estar acertada no round. Você não pode acertar e ativar. Aí não tem sentido também, né? Não, é que tá. Vai que você acaba passando um round numa virada ali. Tipo, se eu tenho um round já, o Bullet to Dragon no campo. Eu posso só insta, na hora que você põe o Avalang, matar ele? No round extra. É porque no round extra é o round que você põe o Avalang, né? Ó. Tipo. É. É porque, tipo assim, o Bullet to Dragon já tá em campo a um round. No caso não. Eu só queria saber isso pra referência futura. Vamos lá. É que eu tenho que pensar, porque isso vai ser a regra daqui pra frente. Então eu tenho que realmente pensar. Hum. É porque eu rolei que o Avalang não teria entrado em campo ainda. Na teoria. Porque pro Avalang ter entrado em campo, seria no começo de round de troca de combate mesmo. Pra realmente, o Avalang ter realmente entrado em campo. Hum. Vamos dizer assim. Hum. Nossa, eu vou... Peraí que eu vou... Eu vou... Eu não tenho outra arrumação que eu quero fazer, que é arrumar Avalang. Arrumar Avalang. Você tornou um Pokémon mais meu e foda-se isso. O teu problema é ter usado o Ghost Cow. O Gelsente, ele jogou o Fino ali, ó. O problema foi o Ghost Cow. Sabe o que que era a estratégia que eu queria fazer? Deixa eu falar. Mas, mano... Eu queria ter o Gelsente e o Dragapult no primeiro round, certo? Aham. Aí, eu ia usar o Ghost Cow no primeiro round. Aham. Eu ia chamar a Lunala. Aham. Eu ia usar a habilidade do Gelsente pra colocar o... O Dragapult em V-Max e a Lunala fazer o Z-Move no primeiro round. No segundo round, quer dizer. Caralho. Era isso que eu queria fazer. Mas sabe que a questão é que eu tinha que ter botado algo pra tancar o primeiro round. Que aí deu merda. Aí saiu que botou um tanque. E você destruiu a fucking carta que eu tinha pra baixo. Ah, é verdade. Oh, yeah. O mundo é real. Foi muito cagado. Vamos lá. E pior que se eu tivesse com o plano e deixado o fucking Ghost Cow de cabeça pra baixo, teria dado bom. Será que eu fiquei com medo de você matar o Dragapult antes? Vamos. Vamos embora pra viadagem. Pra você comer meu cu. Toda viadagem em campo, vai. Tá. O meu é o Tríxula. Tríxula. Eu não sei qual era a carta. Deixa eu ver. Tenta congelar o Chandelure, na moral. Só no meme. Não. O pior é que eu trouxe o Chandelure de meme, tá ligado? Ele não era pra ser útil. Não é ser útil de meme. O ruim que você fraqueza o fogo mata o meu Avalang. Fode ele. Não consegui congelar com o meu... Com o meu Ice Age do Tríxula. É o fim. Mas é 90 de dano. 90 de dano, Chandelure? Sim. Tombou, né? Ou você vai refletir? Eu não tomei por um único motivo que você vai ficar muito triste. Você é viado. Recupera 20 de vida. Logo, Chandelure tem 10. Nooo! Eu imagino... Peraí, se eu... Ah, tu vai usar Ops of Life, né? Nesse round. Eu vou de novo. Caralho! Não quero... Não quero o Chandelure morto. Nooo! Tá, então foda-se. Eu não ataco o Avalang. Você ataca o Chandelure com Avalang? Aham. Zemax Iceberg é o que dá 150 de dano, né? Droga, esqueci, tem Reflect. É o que dá 150 de dano, né? É, ainda bem que é no meu Avalang, pelo menos. Na verdade, nem tanto, porque você vai me dar o comer no... Ele toma 150 de dano de fogo. Não, ele toma do mesmo tipo, não? Reflect, dano e efeitos negativos recebidos no Burn. Não, reflete o dano e efeitos negativos recebidos em uma das criaturas, no aniversário. Além de fazer o Burn. Ele não muda o tipo do golpe. Ele não muda o tipo? Não. Não. Mas me fode. Ok. E eu tô Burn. Quanto de... Quanto de vida tem a Avalang? Não quero falar. Ai, ai. Deixa eu só dar um Absorve Life nele, então. Não, não mata, não mata. Ah, não mata sim, porque você tem vezes dois. Tá, tudo bem. Foi mal. Eu já sabia. Eu só queria que você falasse. Não quero falar. Não quero. Porém, nesse momento, eu puxo minha carta armadilha. A mamada. Toma, uma mamada da boa no seu Tríxula. No, Boleto Dragão. Boleto Dragão dando 100 de dano no Tríxula. Tríxula sem pai. Com isso, meu Giratina vai mandar o dano no Tríxula também. Olha que arrombadinho. Dá pra ver o prazer que ele tá tendo de ganhar essa batalha. E eu posso falar. Eu posso falar o que eu tinha guardado pra esse Tríxula. Tinha. Pode falar, quer dizer. Eu ia começar assim, pra ele dar só isso daqui e foda-se. Boa. Viu, velho? É que você só perdeu com o Burrice. 200 de dano e foda-se. Você só perdeu com o Burrice. Foi aí ter invocado o Ghost Call. Não foi Burrice. Não foi Burrice. Foi, tipo, não ter esperado um Vibuang. Foi aí que eu sou muito Big Brain, tá ligado? O cérebro estourou. É que, tipo assim, o seu plano era perfeito se desse certo. Tu ia comer meu cu de um jeito, assim, inimaginável. Porém... Survival End. Esse foi o porém. Porém, Survival End. Ó, vamos lá. Coisas pra próxima sessão, rapaziada. Tudo. Próxima sessão. Três batalhas... De campeonatos. Batalhas de campeonatos, eu só posso usar três Pokémon. Oh, só tenho uma coisa a dizer. Ih, esse é melhor pra mim. Que eu posso usar os três Pokémon que são bons um contra um. Isso, eu posso usar duas cartas de habilidade. Ótimo. Batalha de campeonato. Só com... Três Pokémon. Mas só que, tipo, é um de cada vez. Um de cada vez, um vez um. Nossa. Ah, seria a primeira maneira de batalhar de um Pokémon. Mano, é isso que eu sinto muito que tava faltando nesse jogo, tipo, batalha um vez um. Não, campeonato final. Eu previ... Jack, você não tá entendendo. Só sem aclamações, eu tô tentando fazer direito, entendeu? Ah, é um evento de beleza final. Beleza. Ah, final. Peraí, tem que ser a final, tem que ser bem dramático. E como todo personagem de Pokémon, eu perco a final. Ok, depois que a gente fizer isso, a gente dá início ao... Ao evento lá dos cristalzinhos. Mas provavelmente isso vai... Não sei, isso deve a sessão inteira, né? Deve levar um tempo. Pra história, né? Então é isso. Na primeira... Ah, peraí. Primeiro a gente faz o evento de beleza, porque o Ain tá triste. Tá muito preparado. Desde quando eu tô triste. Não, é porque eu gosto de não fazer só um monte de batalha de uma vez. Eu quero ficar... Não ficar só nessa, não. Bastante. Tchau, tchau.